Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda começa amanhã. O programa para preencher a declaração já está disponível na internet. Para este ano, a Receita espera receber mais de 28 milhões de declarações. Está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2016. Também deve declarar quem teve rendimentos isentos em mais de R$ 40 mil no ano passado. Quem obteve ganhos de capital ou realizou operações em bolsas de valores e ainda o contribuinte da atividade rural com receita superior a R$ 142 mil. Quem não entregar fica sujeito a multa que ela é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Pode ser uma multa alta e uma multa mínima mesmo, para quem não tem imposto a pagar, de R$ 165,74. E os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo devem receber a restituição primeiro. O programa gerador da declaração está disponível na internet desde o último dia 23. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Download de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. E começam amanhã as inscrições para o novo curso virtual de introdução à defesa do consumidor. O curso é de graça e pode ser feito por qualquer pessoa e também por profissionais do PROCON, dos PROCONs. Entre os temas estão o Código de Defesa do Consumidor, a atuação dos órgãos de defesa do consumidor e das agências reguladoras. São oferecidas 2 mil vagas. A inscrição deve ser feita pela internet até o dia 14 de março. E a bandeira tarifária das contas de luz em março será amarela, com um custo adicional de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumido. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho traz os detalhes para a gente. A bandeira amarela será aplicada agora em março, porque a quantidade de água armazenada nos reservatórios das usinas hidrelétricas ficou abaixo do previsto. Com isso, há a indicação de maior geração de energia vinda das termoelétricas, como medida para preservar os níveis de armazenamento e garantir o atendimento à população, segundo o relatório do Operador Nacional do Sistema, órgão responsável pela coordenação e o controle da geração e transmissão de energia elétrica no país. Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica sem desperdício. Não existe, portanto, um novo custo, mas uma sinalização ao consumidor do custo real da energia, dando a ele a oportunidade de adaptar o consumo como bem entender. De São Paulo, José Luiz Filho. A Petrobras e a empresa francesa Total assinaram nesta terça-feira contratos que ultrapassam 2 bilhões de dólares. A parceria entre as duas estatais de petróleo envolve a venda de participação da Petrobras para a Total na exploração do pré-sal nos campos de Iara e Lapa. O acordo também prevê a venda de metade da participação brasileira em duas usinas térmicas localizadas na Bahia. Além do Brasil, a Petrobras e a Total já são parceiras em consórcios de exploração e produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, na Nigéria e também na Bolívia. Bom, e nós ficamos por aqui e voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.